PR-670E, principais funções do painel de operações. Neste vídeo, vamos passar juntos pelas principais funções do painel de operações da PR-670E. Após ligar a máquina, você verá uma mensagem indicando a lubrificação. Lembre-se que este procedimento deve ser realizado diariamente. Tocando na tela, aparecerá uma nova mensagem informando que o carro irá mover-se. Tome cuidado com o carro e clique em OK para ir para a tela inicial. Vamos ver suas funções. Na parte de cima, você vê o tamanho do bordado. Os bastidores que poderão ser usados com o padrão selecionado, a visualização do bordado, e a tecla de menu principal. Aqui temos o acesso para os padrões de bordados, o acesso para os padrões de molduras e aqui para os pontos decorativos e caseados. Abaixo, monograma com moldura. Alfabeto e alfabeto decorativo. Logo a seguir, bordados salvos na memória da máquina. Tecla de cartão SD, duas teclas de mídia USB e USB do computador. Na faixa em preto, os acessos para configuração, para o guia de operações da máquina. A tecla para mover a barra de agulha, bastidor e o relógio. Vamos selecionar um padrão. Clique no ícone do meio para acessar os padrões. Clicando no padrão escolhido, ele é enviado para a área de trabalho. Clique em definir. Aqui você tem à disposição uma série de funções para editar seu padrão. Veja aqui a função de tamanho. Você pode aumentar ou diminuir seu padrão de várias maneiras. Para voltar para o tamanho original, clique nesta tecla. Clique em OK para voltar à tela anterior, de edição. Na função seguinte, você pode girar seu padrão como desejar. OK para voltar à edição. Nesta próxima função, você tem a possibilidade de espelhar seu padrão. Aqui você tem outras funções que se encontram desabilitadas para este momento, pois são usadas para quando você usar mais de um padrão ao mesmo tempo. Esta próxima função é usada para alterar as cores do padrão. Aqui você pode criar e editar uma repetição de padrão. Aqui você pode criar e editar uma repetição de padrão. Veja que eles ficarão agrupados. OK para continuarmos com as funções. Nesta próxima, você pode duplicar seu padrão. Para apagar, selecione o padrão a ser apagado e utilize a borracha. Com este teclado, você move seu padrão para onde quiser. Clicando no centro, ele volta para o meio da área de trabalho. Nesta seleção, você pode aplicar uma moldura a seu trabalho. Agora, vamos adicionar uma palavra. Desloque o padrão para caber a palavra. Clique em adicionar e depois na função alfabeto. Escolha uma fonte e escreva. Aqui embaixo, você tem três opções de tamanho. Clique em definir. Com a palavra definida, você pode mudar a cor, alterar seu formato, aumentar o espaçamento, configurar o corte de linha e pode também mudar a fonte. Veja que você também tem à disposição a lupa para visualização de seu trabalho. Aqui em cima, você vê seu trabalho no bastidor. Aqui em cima, você vê seu trabalho no bastidor. Estes ícones de bastidores servem para mostrarem quais tamanhos de bastidores caberão o trabalho que você está editando no momento. Terminada a edição, clique em fim da edição. Nesta área, você ainda tem a função de girar o padrão, de aplicar um alinhavo, de alterar a configuração da cor da linha individualmente e de alterar a configuração da cor da linha individualmente. e de especificar a sequência de costura para vários padrões que foram combinados de acordo com a cor da linha. Neste campo, você ainda pode mudar a posição de seu trabalho. E aqui, definir o arremate no início ou no fim do bordado. Este serve para definir a velocidade do bastidor. Mais abaixo, você tem a opção de retornar a tela de edição. A opção memória, para salvar seu trabalho. Aqui você define onde ele será salvo. Nesta próxima função, você pode especificar a posição da agulha no início e no final do trabalho. A última ferramenta deste campo serve para mover o bastidor para verificar a posição do bordado. Na parte de fora do display, você tem o botão de corte de linha para cortar a linha superior e a linha da bobina. O botão para passar a linha pela agulha automaticamente e o alto-falante. Vamos voltar à edição para fazer mais alguns ajustes. Pronto, vamos visualizar para ver como ficou. Está bonito. Clique em fim da edição. Vamos salvar o trabalho na memória da máquina. Veja que estando salvo, você pode sair do bordado, que ele estará gravado na memória da máquina. Fota T T T T T T Legenda Adriana Zanotto